Música Cancelamentos e interrupção de voos sem justificativas são consideradas práticas abusivas contra o consumidor e as empresas aéreas são responsáveis. No início de janeiro, Lincoln passou por uma situação complicada ao embarcar para os Estados Unidos. Depois de uma hora e 20 minutos, eles avisaram os passageiros que era um problema com peso e iam precisar de 120 passageiros voluntários para descer do avião. Passados mais 30 minutos, eles pediram para todos os passageiros descerem que o voo estava cancelado. Foram quase 3 horas de espera dentro da aeronave até que o voo fosse cancelado. Lincoln, que estava acompanhado da mãe e do irmão mais novo, só conseguiu remarcar as passagens no outro dia, depois de muita insistência. Ele reclama da falta de assistência na companhia aérea e conta que foi prejudicado na faculdade. Eu vou perder 4 dias de aula e não tem como eu conversar com a universidade, porque eles me dão essas faltas justamente por isso. E agora eu vou ficar bem apertado. Eu não vou poder mais, numa real situação de saúde ou algo do tipo, estou sendo prejudicado. Além da ANAC, o Código de Defesa do Consumidor também rege a relação entre passageiros e companhias aéreas. E pela regra, em casos de cancelamento, atraso ou overbooking, as empresas são responsáveis e devem prestar toda assistência aos passageiros, já a partir da primeira hora de atraso. Mesmo com tantas regras, muitas vezes casos envolvendo problemas com companhias aéreas vão parar na justiça. No STJ, por exemplo, já há entendimento consolidado sobre a responsabilidade das empresas. Tanto o atraso, o cancelamento, sem motivo técnico ou de segurança, quanto a falta de informação ao consumidor motivada desse atraso, ela é uma prática abusiva e deve ser coibida e punida. Então eles têm entendimento de que as empresas devem ser condenadas, devem pagar indenização, tanto material quanto moral, aos consumidores. E caso o passageiro passe por uma situação de atraso ou cancelamento de voo, a advogada explica o que fazer. Inicialmente, eu entendo que a pessoa deve procurar a própria empresa para pleitear os direitos. Caso não se resolva, o ideal é que procurem os órgãos de proteção e, se mesmo assim nada se resolver, procurar o judiciário. Caso não se resolva, o ideal é que procurem os órgãos de proteção e proteção.